Se por Deus foi escolhida, quem sou eu pra te negar? Se o anjo diz bendita, como posso não te amar? Quando aos pés da cruz estava, qual tamanha foi sua dor? Ele nos fez teus filhos e por amor nos adotou. Ó mãe, leva-me a Jesus, nos teus passos que conduzem para a luz. Ao te olhar vejo um exemplo de mulher Que me ensina a fazer o que Deus quer Se por Deus foi escolhida, quem sou eu pra te negar? Se o anjo diz bendita, como posso não te amar? Quando aos pés da cruz estava, qual tamanha foi sua dor? Ele nos fez teus filhos e por amor nos adotou. Ó mãe, leva-me a Jesus Nos teus passos que conduzem para a luz Ao te olhar vejo um exemplo de mulher Que me ensina a fazer o que Deus quer Que me ensina a fazer o que Deus quer Ó mãe, leva-me a Jesus Que me ensina a fazer o que Deus quer O que Deus quer Que me ensina a fazer o que Deus quer